O SENAC está com vagas abertas para o curso de manicure e pedicure ofertado gratuitamente em parceria com a Prefeitura Municipal de Paracatu Confira no Jornal da Cidade No curso, o aluno aprenderá as técnicas necessárias para embelezar as unhas e realizar spa de mãos e pés com eficiência e zelo Além disso, conhecerá técnicas de organização no ambiente de trabalho para agilizar os atendimentos e oferecer o máximo de bem-estar aos clientes O curso tem carga horária de 160 horas e dura cerca de dois meses A turma é do turno vespertino com aulas de início previsto para 24 de abril de segunda a sexta, às 13h até às 17h e tem mais O curso vai acontecer aqui no Craso Céu das Artes, bairro Bom Pastor Isso mesmo, você que deseja se inscrever, participar, você deve ser maior de 15 anos Ter completado o ensino fundamental 1 Também trazer foto 3x4, comprovante de residência, comprovante de escolaridade Se você for menor, quiser fazer sua inscrição, venha acompanhado do seu pai, sua mãe ou responsável Para mais informações, entrar em contato com o Craso pelo telefone 38-3671-1850 Ou pelo WhatsApp, confira aí o WhatsApp O WhatsApp é o 984-121-074, tá bom?